Em ambientes fechados, é possível se contaminar mesmo usando máscara? A máscara de pano, ela na verdade é uma grande barreira para evitar que as nossas secreções, tanto do nariz quanto da boca, possam se projetar e contaminar os outros ou contaminar as superfícies. E por isso que ela tem essa grande importância, porque ela funciona na verdade como mais uma barreira de distanciamento. Mas as máscaras de pano não protegem como uma máscara cirúrgica, como uma máscara especial chamada N95, as nossas vias aéreas. Ou seja, a máscara de pano, ela não tem indicação para nós nos protegermos. Porque, sem dúvida alguma, notadamente em locais fechados, existe sim total possibilidade de você se infectar usando máscara de pano a partir de uma outra pessoa que espirre, mesmo que converse, mesmo que esteja tossindo e que não esteja usando máscara. Por isso, é que a recomendação do uso da máscara de pano tem que ser universal. Notadamente, em todos os lugares, sempre as pessoas têm que estar com máscara de pano, porque ela serve como uma barreira para as suas secreções respiratórias não atingirem os outros. Mas ela não garante, de maneira alguma, proteção para não se infectar a partir das partículas infecciosas que sejam projetadas pela voz, pela tosse, pelo espirro de uma pessoa que esteja com coronavírus em locais, notadamente em locais fechados, notadamente sem guardar a distância recomendável de 1,5 a 2 metros. E aí